Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com o diretor do Hospital Uopecã da cidade de Umarama. Vamos falar a respeito do show de prêmios. Como que aconteceu tudo? Será que arrecadamos bastante para o Banco de Leite Humano? Nós conversamos com ele durante a campanha, conversamos com a Valdete Esperandio Cruz e agora vamos saber do resultado, porque já aconteceu a situação. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Tamires. Boa noite. Tudo show de bola? Tudo show de bola. É um prazer enorme estar aqui com você. Te agradecendo pelo apoio que você ajudou muito a divulgar esse projeto, né, Tamires? Um projeto que vai fazer o diferencial, principalmente para as crianças aqui do Noroeste do Paraná. Principalmente, não? Exclusivamente para as crianças. Exclusivo, né? Exatamente. Exclusivamente para elas. E daí, como que tudo transcorreu? Então, tudo dentro do previsto, graças a Deus, né? Nós vendemos aí mais de 50% das cartelas. A gente já fez um pouquinho a mais, que era para realmente poder distribuir mais, para atingir um pouco mais a população, né? Sim. Mas a região colaborou, os prefeitos da nossa região, todos eles colaboraram, né? Então, eles se tornaram agora prefeitos amigos da criança, prefeitos padrinhos do banco de leite, né? Olha que bacana. Então, os prefeitos são padrinhos do banco de leite humano, amigos das crianças. Exatamente. Não precisa ter melhores amizades que as crianças. Exatamente. Então, encerrou-se agora. Fizemos aí na sexta-feira, na última sexta-feira, correu o bingo, fizemos ali o sorteio, né? E já entregamos os prêmios. No sábado, agora, às 15 horas, fizemos aí a entrega dos prêmios. Então, tudo dentro do previsto. O projeto, como um todo, ele custou em torno de 300 mil reais, aproximadamente, tá? Sim. Está acabando de finalizar, como é dólar, então, é mais ou menos em torno de 250 a 300 mil reais. E o dólar lá nas alturas? É. O banco, ou melhor, o rótere internacional entra com uma parte, né? E o rótere, os clubes de rótere entram com uma outra parte. Todos os clubes se uniram, né? Todos os clubes se uniram, todos os clubes se empenharam nas vendas. Então, o rótere, sobrou para o rótere, na parte do rótere catedral, 58 mil, 58 mil 350 reais, 356 reais. E o total geral, o total geral, porque esse dinheiro também vai para outros projetos dos clubes de rótere, eles deram, cada clube que participou, deu uma participação para o catedral, né? Para o banco de leite, especificamente. Mas o total geral, foi em torno aí de 125 mil reais. A venda das cartelas. A venda das cartelas. Então, é um valor que, para um tempo de pandemia, a gente que não está podendo fazer nenhum evento, nenhuma atividade que tenha aglomeração, né? Então, foi realmente acima do esperado. Que ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. E vai dar para começar já a pensar em comprar o equipamento? Sim, os equipamentos já estão comprados, né? Já. Já estão comprados e deve agora, nós estamos terminando lá as reformas no prédio, onde vai ser instalada a parte civil e já iniciar a instalação desses equipamentos. Acredito eu que pouco tempo, não sei de precisar a quantidade, porque tem equipamentos que são importados, demoram um pouco para chegar, mas estão todos comprados e a instalação deve acontecer o mais rápido possível. Mas acontece esse ano, acho, né? Sim, dentro desse ano, com certeza. Se Deus quiser, né? A gente nunca sabe de amanhã tudo o que está acontecendo, né? É, não, mas com certeza ele vai estar finalizado dentro desse ano. E quando estiver tudo prontinho, você avisa a gente. Com certeza. Eu quero mostrar para vocês, vocês que estão acompanhando esse projeto também, nada melhor do que mostrar o que é o Banco de Leite Humano para vocês, né? Para vocês se inteirarem do assunto. Verdade. Só para relembrar, eu sei que você vai falar muito disso, a gente até então, quando se trata de leite materno, a gente depende de Cascavel, né? O Banco de Doações, onde recebe as doações, encaminha esse leite para... Cascavel para pastorizar o leite. Para pastorizar, faz o processamento e depois volta para o Morama para ser consumido. E isso demora um pouquinho. Então, para agilizar a situação, por que não fazer por aqui? Exatamente. Com a ajuda da população, isso vai acontecer. Já está em vias de fato, é claro, tudo acertado para acontecer mesmo. Com certeza. As pessoas, às vezes, não dão muita importância, assim, olha, há um projeto de banco de leite humano. O que será que significa isso? Ó, significa, significa num ano, ou num período, pouco mais de um ano, em torno de mais de 50 vidas salvas. Salvas. Ou, quando não são vidas salvas, são vidas que melhoram a qualidade, melhoram a... Qualidade de vida para as crianças. Qualidade de vida, melhoram a imunidade, enfim. O melhor alimento que tem sempre é o leite materno, né? O leite da mãe. Então, isso aí, nós vamos contar com vocês sempre. Depois que estiver tudo montadinho, eu vou precisar mais ainda dessas mãezinhas aí. Para fazer a doação, sem dúvida. Para fazer a doação do leite. Tá bom, gente? Quer falar mais alguma coisa a respeito deste assunto? Não, acho que não. Acho que esse assunto está aí, foi um sucesso. Graças a Deus, o meu agradecimento... Agradecemos a todos. O meu agradecimento especial aí a todos aqueles que compraram uma cartelinha. Parabéns àqueles que foram os ganhadores, né? Sim, sim. Foram 10 premiados, né, Tamiris? Então, parabéns a todos e até a próxima, né? Até o próximo evento. Exatamente. Sempre ajude. Você está, pode ter certeza, você está ajudando muitas pessoas com isso, né? Com a sua atitude. Bom, nós vamos mudar de assunto. Por quê? Nós vamos falar um pouquinho do Hospital Opecan, que é o hospital referente do Covid-19. É isso? Sim, sem dúvida. E daí, como é que está a situação por lá? Pois é, a gente começa um bate-papo desse, falando de hospital, Tamiris, pedindo às pessoas que se cuidem, que máscara, álcool em gel, aglomeração, evite aglomeração. Gente, o assunto está muito sério. Muito complicado, muito triste. O Morano está passando por uma situação difícil. Vamos falar da nossa cidade. Infelizmente, na verdade, a gente sempre diz o seguinte, ninguém está preparado para uma pandemia, né? Então, o Brasil não está preparado, nenhum país do mundo estava preparado para uma pandemia. Então, a estrutura hospitalar é para aquelas doenças normais, né? Que a estatística já mostra para os governantes como é que ela acontece, né? O número é previsível. Agora, quando se trata de uma pandemia, não tem estrutura no mundo preparada para isso, né? E talvez a melhor opção não seja construir um hospital de campanha, né? A gente não teve um bom exemplo, uma boa experiência no hospital de campanha no Brasil, né? Construiu-se lá um monte de hospital, dali a pouco passou aquela fase da pandemia, desmanchou-se, o dinheiro sumiu, os materiais sumiram e não sei para onde foi parar, né? Então, o que nós temos, o que nós precisamos fazer realmente é utilizar as instalações que nós temos, como utilizar, improvisar, que nem aqui agora o Celso está arrumando lá. Até não sei se está dando certo, mas deve estar dando certo lá o seminário para improvisar, mudar a tenda para lá, onde tem mais espaço, né? Eu acredito que já deve estar quase pronto. Então, utilizar instalações que... Porque um hospital também envolve muita coisa, envolve rede de gás, alimentação, lavanderia, a parte de higiene, a parte hoteleira. Então, como é que você monta um hospital do dia para a noite e tem um atendimento de qualidade? Oxigênio, que está... Meu Deus, só tem hora que está um caos. Exatamente. Então, a gente tem que se virar aqui em Umarama, particularmente, a melhor opção, com certeza, não é construir um hospital de campanha, tá? Nós temos espaço aí, como está sendo usado, como deve estar sendo usado lá agora o seminário, ou o ginásio de esportes, ou, enfim, para poder acolher e os hospitais, ou até mesmo hotel. Até mesmo hotel. Os hotéis estão todos vazios. Meu Deus, olha só que situação, gente. Pode chegar situação de usar até hotel para pôr pacientes? Em último caso, quando nós estamos... Se trata de uma situação de guerra, né? Vocês já estão se preparando para tudo, então. Nós estamos pensando em tudo, né? Nós estamos pensando em tudo. Gente, se cuide. Porque, apesar de que as pessoas, às vezes, não estão assim, tão assustadas, as pessoas não levam muito a sério. Comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. Então, é assim, essa doença, 90% das pessoas que se contaminam não vai precisar de internamento. 90%. Mas tem 10% que possivelmente precisam de um tratamento mais específico, ou precisam de um tratamento intensivo, ou mesmo um internamento com uma enfermaria. Então, essa parte vai supernotar. É esses 10% que estão sobrecarregando a rede, né? Então, como a rede, como eu falei, a rede, ninguém está preparado para uma pandemia. Você imagina 10% da população necessitando. Acontece o caos que está aí, que nós estamos vivendo hoje. Agora, Wanderlei, os hospitais aqui estão sobrecarregados, está um sufoco, mas os pacientes não são só aqui da cidade de Moarama. Vem de toda a região também? É, toda a região. Então, na verdade, a gestão, a gestão aqui na... É tudo a Merrius, então. A Merrius. É. A nossa gestão aqui em Moarama é a gestão plena, que é chamada, tem esse nome, gestão plena, porque o dinheiro sai da União, vem para o Estado e vem para o município, né? E o município faz o acolhimento, faz a distribuição dessas verbas para os hospitais, para poder manter os hospitais, né? Então, essa gestão é o município que faz. A nossa, diferente da UPCAM, a UPCAM é a gestão estadual. Então, o dinheiro sai da União, do Ministério da Saúde, vem para o Estado e o Estado que faz o repasse, faz a gestão junto com a UPCAM. Agora, o Hospital UPCAM é o maior hospital que nós temos, acho que, de toda a região, acho que são quatro UTIs ou mais? É, nós estamos hoje, Tamires, com 30 leitos de UTI. Nós tínhamos, antes da pandemia, nós tínhamos uma UTI com 10 leitos que atendia a demanda do hospital. E as coisas foram piorando? É, nós tínhamos uma UTI ainda fechada, que foi aberta por conta da pandemia, então ficou a UTI Covid, e essa UTI não deu conta, nós tivemos que improvisar mais uma UTI, né? Então, hoje tem 30 leitos. E todos ocupados. E todos ocupados, todos ocupados, infelizmente. Eu vi uma situação também agora, esses dias, né, de ambulâncias, carro do SAMU, por exemplo, né, ambulâncias com pacientes, esperando por vaga. Então, ainda isso continua. É, essa situação que aconteceu foi uma... Porque vem de outros municípios, né? Não, mas essa situação das ambulâncias, Tamires, é aquilo que nós comentávamos ainda há pouco. Eu tive lá na tenda, no sábado, e me deparei com uma situação... Deplorável. Deplorável, desumana, e eu tomei a iniciativa de... A pedido de médicos, a pedido do prefeito, a gente tentar espremer lá. A gente também não tem vaga, nós estamos com os leitos ocupados, né, todos ocupados. Também pedi clemência para o médico de plantão que estava lá, vamos arrumar um jeito aqui e tirar um pouco daquele povo de lá. Mas, assim, houve um desencontro de informação entre o médico de lá e o médico da OPECAM e eles mandaram os cinco de uma vez. Então, aí, não tem como acolher cinco pacientes de COVID, porque existe um protocolo todo específico. Tem que ter um espaço de tempo de um para o outro. Precisaria ter vindo, assim, um a cada meia hora, um a cada 30 minutos para poder fazer aquele acolhimento. Então, por isso as ambulâncias ficaram ali paradas e causou aquele tumulto ali. Mas, enfim, tudo resolvido. Graças a Deus. O OPECAM tem uma equipe de profissionais muito preparados, ali, liderados pela doutora Carla, pelo doutor Rafael. Um abraço, doutora Carla Dalponte. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Doutor Nelson Narata, que é o nosso diretor técnico. Enfim, doutor Pedro, doutor Tiago, nefrologista. E um braço forte nosso também ali. Então, assim, toda a nossa equipe, né? Doutora Taline, com quem eu converso sempre. Enfim, toda a equipe é uma equipe empenhada, uma equipe comprometida. E os problemas a gente vai resolvendo, com certeza vai resolvendo. Verdade. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Brigam, brigam, gritam para os quatro ventos. Nós temos que lembrar que esses profissionais praticamente estão aí, gente, 15 horas, 17 horas trabalhando para salvar vidas. Enfermeiros também. A todos vocês, profissionais da saúde, recebo o meu abraço, o meu carinho. E muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo. O programa da Damires é um programa que recebe muitos profissionais da saúde. Que nós temos o quadro saúde. E eu quero aqui deixar o meu beijo, o meu abraço. Mas muito, mas muito obrigada mesmo por tudo que vocês estão fazendo. Vocês são maravilhosos. São os anjos. Porque quando a pessoa tem dor, que ela está apavorada, a primeira coisa que ela pensa em que? O médico. E que ela chegue perto desse profissional, que esse profissional tire a dor dela. Então, vocês são maravilhosos. Que Deus abençoe a todos. Eu falei aqui o nome de alguns médicos, né? E eu acredito que até eles vão ver isso aí, vão ver o programa, né? Eu mandei um abraço para a doutora Carla, porque eu acompanho bastante ela. Mas a todos vocês, viu? Eu não vou falar dois, três, que eu vou esquecer metade. Mas nós temos alguns médicos aqui que eu tenho que falar o nome. O doutor Fernando, ele é intensivista. Ele é o médico responsável pela UTI. Esse menino trabalha demais. Esse menino trabalha demais. Mas, enfim, todos eles, doutor Érico, doutor Francisco. Doutor Francisco Fernandes, que já vem no programa. A maioria deles. Exatamente. Então, todos, todos, sem exceção. São pessoas que estão ali conosco, vestem a camisa. E um abraço forte do fundo do coração para todos vocês. Verdade. Wanderlei, vou te deixar à vontade para você deixar o seu recado para finalizarmos nosso bate-papo no dia de hoje. Amigos, eu quero agradecer muito a tua atenção, o teu carinho aqui por nós. Eu quero falar rapidamente de um projeto que nós estamos lançando agora pela primeira vez. A Neuza, que está coordenando lá. É um projeto chamado Show da Vida. Então, assim, com a dificuldade ou a proibição de fazer... Ou a impossibilidade, a palavra mais adequada. A impossibilidade de realizar eventos, shows, jantares. A gente depende de ajuda da comunidade para poder manter esse hospital. O complexo hospitalar, o OPECAM, ele gasta, em média, acima de 10 milhões por mês, entre o Moarama e Cascavel, para custear esse hospital. E a gente recebe em torno de 7 milhões e meio até 8 milhões que vem de verbas do governo, o SUS, né? Então, a gente está sempre defasado. Nós temos sempre um... A cada mês, você já inicia o mês devendo, pensando onde é que você vai arrumar 2 milhões de reais para cobrir a conta. Então, em função dessa impossibilidade de realizar outros eventos, nós lançamos esse projeto Show da Vida, que nada mais é do que uma rifa. Uma rifa com bons prêmios, né? E é o preço popular. Então, o preço da rifa é o mesmo preço desse bingo que foi do banco de leite. Dez reais. Dez reazinhos. E você concorre a um veículo, um Chevrolet Onix, zero quilômetro, e quatro motocicletas. Nossa! Então, são prêmios bons e a gente vai... A gente já iniciou isso aí para distribuir essas cartelas em toda a região. E você que está em casa, que tem potencial de venda, pode entrar em contato conosco, ou aqui com a Tamires, que ela coloca vocês em contato conosco para a gente ajudar a vender essas cartelas, né? Então, nós estamos pagando uma comissão, né? De 10% das pessoas que ajudam a... Ajudarem a vender as cartelas. Ajudarem a vender. E é um projeto que vai em parceria com a Gazin, com a Uvel, com outros patrocinadores, que eu agora me perdoa, que eu não vou lembrar de cabeça todos, o Cicobi também, né? E estamos aí colocando já um grande número já no mercado e a gente quer ter sucesso nisso também. Vai ser uma mão na roda para nós. Com certeza. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Obrigado, Tamires. Até a próxima. Até. Eu vou ficando por aqui. Eu vou para o comercial. Tchau.